Fiz 2001 Casa dos Artistas Como que foi o convite? Qual que era a ideia? Já tinha BBB ou não? Não, tinha fora do país Aliás, tá completando Ontem Tava completando 20 anos de Casa dos Artistas Não pode ser que passaram 20 anos Foi em 2001 Nós estreamos Dia 14 de setembro Ou dia 16 de setembro Depois da Sorris Gêmeas? A gente estreou E foi um puta sucesso Quem me convidou foi o Fernando Roncoleta Que é diretor De elenco do SBT Hoje tá na Record Falou pra mim que ia ter um reality show Eu já tinha lido algo sobre o reality show Vamos falar isso, não é que nem hoje que todo mundo sabe Que é reality show Aquela época ninguém sabia, mas eu já tinha lido Sobre o Big Brother lá fora Já era sucesso lá fora? Já fazia sucesso As pessoas que ficavam confinadas na casa Eu falei, pô cara, isso aí é minha cara Eu poderia ir fazer uma parada dessa Aí surgiu o meu nome Pra fazer Casa dos Artistas Silvio Santos me chamou Eu fui fazer Eu fui um dos expoentes Um dos principais E eu supla Leandro Leardi Taiguara Nazaré Marco Mastronelli Quem mais? Matheus Carriere Nana Gouveia Núbia Oliver Mário Alexandre Patrícia Coelho Bárbara Paz E aí cara A gente foi fazer Eu falei, puta, eu vou entrar Vou me dedicar Vou aproveitar cada minuto desse reality show E foi o reality show de maior sucesso do país Parou o país Foram sete semanas vitoriosas Você saiu e voltou? Saí e voltei Como foi essa história mesmo? Eu saí, cara Eu até contei isso no Danilo ontem Eu saí porque na primeira semana A Alessandra Escatena Ah, tinha Alessandra Escatena também Ela ficou propagando dentro da casa Que ela era Que ela foi assistente do Silvio Santos Durante muitos anos Que o SBT tinha um carinho por ela Que o Gugu Que ela foi do Gugu E tudo E eu senti que ela tava jogando com isso Pra ganhar os SBTistas Entendi Pra ganhar o público Eu senti que ela Não, porque o Gugu Porque o Silvio Porque o Fiz Porque isso Eu tô aqui dentro da casa Tem dez anos Doze anos Sei lá quantos anos tinha Falei, porra Essa mulher Ela quer Se destacar Como A mulher daqui do SBT Exatamente Então eu falei Essa é a primeira A ter que sair fora Já pensou no jogo Aí Eu sempre joguei O barato do reality show É que ele é um jogo Quem não entende Que é um jogo Quebra a cara Então Eu Eu fiz três na minha vida Os três eu fui pra final Só pra você ter uma ideia Não ganhei nenhum Porque o público parece Que quer que eu vá até a final E chega na final E fala Bom, Frota Agora tu já cumpriu a parada Exatamente Já ríamos Já choramos Já se divertimos contigo Agora tchau Você é o cara que traz o caos Que traz a diversão Mas agora Isso E aí A estratégia era tirar ela Tirar ela Aí eu peguei Montei a estratégia Durante o dia Com todo mundo No dia da votação A gente foi montando Olha, é o seguinte Porra, vota aqui Não sei o que Coisa e tal Pá, pá, pá Contei toda a história Pra todo mundo E montamos uma parada Pô, mas Você sabe que tudo É gravado 24 horas Tá O Silvio Santos Naquela época Ele ainda não entendia muito Do 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 jogo Do Da roteirização Do jogo De como ele deveria ser feito Transformar os personagens É Aí o Silvio Santos Chega na primeira No primeiro domingo De eliminação Tá todo mundo sentado Na sala Eu já sabia Que ela ia Rodar Ela ia pra Ela ia pra Berlinda Que a gente chamava Aí, porra Vira o Silvio Santos Pra gente E fala assim Falando e tudo Daqui a pouco ele vira E fala Frota Eu falei Tudo bem Silvio Ele falou Tudo bem Quer dizer que você Quer tirar Alessandro Scatena Ele perguntou pra mim Aí eu virei E falei Não Não quero não Ele falou Não Roda o VT Aí Só que o VT Se o Silvio Santos Entendesse naquela época Como era A dinâmica do jogo Ele rodaria o VT Pra quem tá em casa Assistir Ah, ele não rodou? Não Ele rodou pra quem tá em casa E pra gente dentro Ah, não era pra pessoal ver Não era pra gente Que tava dentro da casa Era pra ficar o VT rodando Pra você que tá em casa Assistir E a galera não vendo nada E a gente dentro da casa Não vendo nada Ia ficar a minha palavra Contra dele ali Porra Ele roda o VT Aí tá Alessandro Scatena Assistindo o VT Sentado no chão Chorando já E porra E eu no VT Grande assim E ainda Coisas que não dava pra entender Os caras botaram o crédito ainda Ah, é? Olha, é o seguinte Bota no Alessandro Scatena Porque a gente vai te Fulano, não sei Fulano, não sei Fulano, não sei Fulano, não sei Também Ficou todo mundo olhando Ficou aquela pressão Limão Ela foi eliminada Aí ela vai embora Aí porra Ela meteu um discurso Antes de sair Porque você Me tirou Me tirou Acabou com o meu sonho Não sei Que Você não tinha esse direito Não sei Que Vai, vai, vai Assistindo aquela 52 câmeras Na minha cara Não tinha Tirei como ter reação Não, não sei Que E ela saiu Aí porra Você sabe que Depois de uma eliminação Irmão É a treva Dentro da Seja na fazenda No Big Brother Não, é aquela treva Aquele clima Porra Fulano traiu Fulano fez É um clima É a pior parte Do reality show É a hora que saiu Uma pessoa As duas horas Depois desse troço Cara É Muito porrada Aí cara Ficou aquele clima Aí porra Eu fiquei muito Eu falei Cara O Silvio Fudeu o meu jogo Acabou com a minha estratégia Mas porra Aí passou Aí quando foi de madrugada A casa já tinha diminuído A pressão Da casa A gente estava no quarto Dos homens Lá naquela época Era homens E quarto das mulheres Não misturava A gente estava no quarto Eu comecei a ouvir Um zum 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 No quarto das mulheres Aí eu fui na porta E a porta estava entreaberta E ouvi as mulheres falando Porque porra Se ele fez isso com a Alessandra Ele vai fazer isso com a gente Nós seremos a próxima Então vamos fazer o seguinte Vamos tirar ele O caramba Aí eu falei Aí eu pensei Porra Eu não vou passar Essa vergonha De ficar sendo massacrado A semana inteira Porque era domingo Eu vou ficar Até o outro domingo Porra Sendo fritado Dentro da casa Porque porra No próximo domingo Vou eu pro paredão E porra O público vai me tirar Eu vou pedir pra sair Isso foi de madrugada A conversa delas Eu vi Era tipo umas duas horas da manhã Eu fiquei cara Sem dormir Maquinando Aí eu falei Puta Eu vou pedir pra sair Aí quando foi Seis horas da manhã Eu fui pro espelho Da casa E falei Chama a produção aí por favor Que eu quero sair Aí porra Silêncio Aí eu insisti Aí eles mandaram a psicóloga Que vai uma psicóloga Tentar fazer a sua cabeça Não Como que você vai sair Fica tranquilo Veja bem Você tá tão bem Entendeu As pessoas aqui fora Tão te adorando Não sei o que mais Você precisa Entender Que isso é um jogo Vai passar Amanhã É um outro dia E não sei o que E porra Você tem que entender Que a vida é assim Aí eu falei Ó Falei assim mesmo Foda-se O que a senhora tá falando Eu vou sair Eu vou sair Eu vou sair Não Aí veio o diretor Falei Pode chamar o diretor aí por favor Que eu vou sair Aí veio um dos diretores lá Não frota Precisa ficar calmo Falei ó É o seguinte Vocês não vão tirar Vocês não vão abrir a porta da casa Eu vou pegar essa cadeira Que tô sentado Vou quebrar esse vidro E vou sair aí dentro Aonde vocês estão Vou sair na produção E ninguém vai me segurar nessa merda Eu vou embora Eu quero ir embora Porque eu quero ir embora Os caras Não peraí Vamos abrir a porta E tu vai embora Aí pô Isso já era 11 horas da manhã Eu fiquei de 6 às 11 Eles tentando me convencer A ficar Aí viram que não tinha como ficar Aí eu fui pro Fui pra porta Me despedi de todo mundo Aí galera Tchau Não quero saber mais Pá E fui embora Aí dei de cara com o Fernando Rucoleta Que era o diretor Que tinha me convidado Aí o Fernando Você tá maluco Você tem noção do que você tá fazendo Eu falei Não quero ficar mais Que eu não quero ficar mais E o caramba Frota Estamos ganhando da TV Globo Caralho O programa É primeiro lugar de audiência Todos os dias Você tá jogando isso fora Eu falei Tô Eu quero ir embora Eu achava que era mais uma Ah Uma conversinha Uma conversinha dele Aí pô Entrei na van Do SBT E fui embora Irmão Quando eu entrei na van O O cara da van Ele quase teve um troço Quando ele me viu Ele falou Pô Eu não esperava nunca Que eu fosse te levar Meu irmão Você não acredita A minha mulher Porra Eu Meus filhos A gente tá adorando você Dentro da coisa Eu vou assim Mas tu tá assistindo Ele falou Porra Até a reprise Eu tô vendo A reprise Eu não perco Não sei o que Coisa e tal Aí eu fui De van embora Né E porra Cheguei em casa Meu irmão Quando eu cheguei na porta Da minha casa Vilela Você não acredita Uma galera Não Uma galera Tinha uma multidão De jornalistas Repórteres TV Glo Tudo lá Do lado de fora Aí eu cheguei E ninguém sabia Que eu tinha saído Então Eu tava morando Nessa época Na casa de um amigo meu Eu saí Da vanha Entrei na casa dele O chapéu Não, não, não Eu falei Do que a pouco Eu faço coletivo Mas eu nunca tinha visto Tanto repórter junto Eu falei Caralho, mano Porra Isso aí tem um grau Aí eu entrei Porra Fui pra cozinha direto Aí meu amigo Tava na geladeira Porra Ele fechou a porta Ele falou Tão fazendo aqui Frota Aí eu falei Porra Saí da casa Você tá maluco Porra Tu tá maluco Frota Eu falei Por que maluco Meu irmão A casa é um estrondo De sucesso Eu falei Porra Frota Você tá louco Frota Como é que você Vem parar aqui Aí eu contei a história Pra ele Ele falou Você tá maluco E eu falei Inclusive Tem imprensa Aí fora Eu vou dar uma coletiva Aí os caras Não Vai dar coletiva Bota todo mundo na sala Pra dar coletiva Bom Esse é o meu lado Agora eu vou te contar O outro lado O Silvio acorda A casa Era colada Com a casa do Silvio Santos Aqui no Morumbi É pertinho daqui Inclusive Era uma casa Que ele comprou Pra filha dele E transformou Na casa dos artistas Tá Era muro com muro Tanto é que o Silvio Ele construiu um corredor Que dava da casa dele Pra casa dos artistas Uma vez eu fui imitar A Nana Gouveia sambando Que é um dos momentos Chaves do programa Sim Quando eu botei o cotovelo Na pia Pra mostrar como ela fazia Eu dei de cara Com o Silvio Santos Do outro lado do vidro E com as filhas Assistindo Todo mundo de pijama Meio Que doidinho Eu falei caramba Bicho Olha o Silvio Aqui na minha cara Assistindo a parada Ele Ele perdia o sono Ele ficava Andando dentro da casa Dentro da casa Com outras pessoas Convidava pessoas Amigos Vamos tomar um café lá em casa Vou te levar na casa dos artistas Pra tu ver A galera Olha que viagem Bom Mas eu tô em casa Vou fazer a coletiva O Jaça O Silvio vai no Jaça Fazer o cabelo Que ele ia gravar Quando o Silvio chega no Jaça O Silvio não tava sabendo E ninguém teve coragem De falar pra ele Que você tinha saído Que eu tinha saído E na imprensa Já rodava Que eu não tinha tido Essa conversa Com psicóloga E pá 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 Que eu ia Eu tinha Tinha dito que eu tinha Pulado o muro E tinha corrido Pela avenida Morumbi E tinha ido embora Vai vendo a parada Era isso que tava nos jornais Frota pula O muro da casa E deixa a casa O Silvio não tava sabendo O neguinho blindou O Silvio nesse primeiro momento Porque queria entender Como é que ia chegar Pro Silvio e falar Silvio, porra o Frota saiu E porra Naquele momento Eu não tava sabendo Nem do sucesso da casa E nem do sucesso Que eu estava fazendo Entendi Aí quando Eu vou na coletiva Tá a coletiva inteira Na minha frente Um monte de repórter O cara Eu nunca tinha visto Tanto repórter Na minha frente Os caras Não, então A gente queria saber Por que você saiu Não sei o que Eu expliquei essa história O Silvio não entendeu o jogo Eu queria eliminar A Alessandra Scatena E o caramba Quando eu tô No meio dessa conversa Entra a assistente Do Fernando Rancoleto Diretor Ela entra por trás Da coletiva Não me esqueço mais disso Ela entra Com o celular E faz assim Porque ele foi no Jassa Você já tinha começado A falar? Não Já tava falando Ele foi no Jassa Preparar o cabelo dele Pra ele gravar E aí Porra O Jassa chegou Começou a preparar O cabelo dele E fez assim Pronto Jassa Você podia acabar Com a casa Casa acabou E fazia o cabelo dele E aí Que casa? Casa dos artistas Acabou Acabou por que Jassa? Porra O frota saiu Aí o Silvio O frota saiu O frota saiu O Silvio Tu não tá sabendo? Pulou o muro Correu 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 A Avenida Murubi Mas como o frota Pulou o muro? Se ele pulasse o muro Caia aqui dentro Caia lá dentro de casa Não Pulou o muro Não sei o que Coisa e tal O frota tá fora da casa Porra Ele acabou de fazer o cabelo Ele foi pro SBT Chegou no SBT Ele reuniu as pessoas Foi o tempo De eu começar a coletiva Quando eu comecei a coletiva A mulher entrou e falou Silvio Quer falar com você Aí eu Aí peguei o telefone Falei Pessoal Um minuto por favor Fui até a cozinha Deixei lá Alô Frota Tudo bem Silvio Tudo bem Porra Você saiu da casa? Falei Saí Aí ele falou assim Mas porra Pulou o muro? Eu falei Não Silvio Não pulei o muro Eu pedi a produção E saí Mas por que você saiu? Aí eu falei Juro por Deus Porque eu fiquei puto contigo Aí ele Dá pra você vir aqui Cinco horas da tarde No meu camarim? Eu vou gravar o programa? Falei Dá Porra Eu não ia falar Não por Silvio Santos Aí eu chamei dois amigos meus Advogados E caramba Falei Puto O Silvio me chamou lá Porra Vamos lá Fui Fui no No SBT Cheguei lá no horário certo Ele mandou eu entrar Ele tava sozinho No No camarim dele Ele tava de É Cueca Samba Canção Meia Camisa social E fritando um ovo Juro por Deus Fritando um bife Com queijo branco Bife com queijo branco Que ele faz dentro do camarim dele No camarim É Entra aí Frota Aí eu entrei Ele Senta aí Aí eu sentei Ele fritando O ovo Aí porra Você Tem um pedaço? Eu falei Porra Eu fiquei puta Será que eu como O bife? Eu falo que não Eu falei Não, não Tô legal Silvio Ele falou Tá bom Aí sentou Cruzou a perna E falou assim Por que você saiu? Falou que ficou puto comigo Eu falei É, fiquei puto contigo Porque você não entendeu o jogo Porque Alessandro Scatena Tudo podia ter passado Lá pra dentro pra gente Tinha que ter passado Só Pra Pro público E caramba Porra Você acabou com o meu jogo Não sei o que Coisa Você viu o sucesso Que tá fazendo? Eu falei Vi Eu quero que você volte Aí eu falei assim Porra Silvio A regra É Diz que você não pode sair E voltar Ele falou Frota Quem manda sou eu Você vai voltar Você quer voltar? Eu falei Eu quero voltar Pô Já tinha visto É Parecia que eu tava fazendo Porra A novela das oito Sei lá Aí eu falei Eu quero voltar Ele falou Então tá Então você vai voltar Manda chamar a produção Manda chamar a direção Manda chamar o meu sobrinho O Leão Manda chamar toda a cúpula Aí veio a cúpula A cúpula Metade Todos sabiam Do sucesso Que eu fazia Dentro da casa Mas metade Da cúpula Não queria que eu voltasse Ah é? É Por causa das regras E a outra metade Queria que eu voltasse Aí Silvio Frota vai voltar Pra casa Aí um dos diretores Mas Silvio É O Frota Vai voltar Pra casa Ele não tava perguntando Aliás É Ele nem vai mais passar Na casa dele Porque ele ficou com medo De eu sair de lá Pensar e não voltar Ele falou Ele vai daqui Direto pro Morumbi E eu vou atrás Na van Que vai levar ele Eu vou de carro atrás E o Silvio foi de carro Atrás da van E eu dentro da van Dali mesmo eu já saí Aí quando eu cheguei Aqui no Morumbi E eu fui fazer Eles me prepararam de novo Botaram o microfone Lapela Aquele negócio todo O Silvio Santos O tempo todo Ele me marcou Sobre pressão Ele não deixou Ninguém chegar do lado Pra falar Ah Vai botar o Frota Pensa bem Não Aí ele Do lado ali A única coisa Que ele foi muito Honesto Nesse ponto E Pô Tiro o chapéu pra ele Que ele chegou E falou assim pra mim Na frente de todo mundo Ó Eu tô te colocando De volta Se Um Dos Participantes Reclamar Com todo direito E pedir pra você Sair Ou questionar A sua volta Você Imediatamente Saia Agora É com você Aí eu Jogou Aí eu falei Tá bom Aí eu peguei E falei Bom Eu vi o sucesso Todo que tava Na casa Do lado de fora Os caras Esperaram A casa tava Morta Cara Tava o Taiguara Dormindo Me lembro até hoje Taiguara Dormindo No sofá da sala Todo mundo nos quartos Sabe O negócio que Pô As pessoas Meio que Aí eu entrei Na casa Aí entrei Já mandei logo Fala Taiguara Eu Taiguara Frota Aí as pessoas Ouviram No quarto Saiu todo mundo correndo Aí eu não dei tempo Vilela Eu cheguei Galera É o seguinte Eu voltei lá de fora Vocês não acreditam Supla Tu tá ganhando Disco de ouro Meu irmão Pro Japa Gal Núbia Você tá na capa Da Playboy Você vai ser capa De não sei o que Meu irmão É um sucesso Estrudoso Mastronelli Tu vai O O O É Matheus Carriere Tu vai sair daqui Direto pra novela Das oito Meu irmão E não deu tempo De ninguém pensar E contestar E contestar Os caras foram Conta mais Caralho Conta mais E eu fiquei Eu fiquei umas 3 horas Contando com eles Na sala E aí Porra Passou a parada Foi abraçado Pelo pessoal Foi abraçado E voltei de novo E aí fui embora Até a final do programa Essa foi a história Queira cara Pelo 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 Pelo